Estás a terminar o 9º ou 12º ano e pretendes seguir um percurso de formação de sucesso e de elevada empregabilidade? Então, aproveita esta oportunidade e vem conhecer as nossas instalações e ofertas formativas. O Sem Fim da Trofa abre as suas portas a jovens, adultos e encarregados de educação. Esperamos por ti, no sábado dia 9 de abril, das 9h30 às 16h e de 11 a 14 de abril, das 10h às 20h. Não perca-se a oportunidade e traz os teus amigos encarregados de educação. Cursos de aprendizagem de dupla certificação, equivalência ao 12º ano e diploma profissional. Assim como os cursos pós-secundários de especialização tecnológica de nível 5. Cursos de formação gratuitos e com apoios sociais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.